A casa impressiona, são 29 jogos de invencibilidade. E aí vem o Corinthians de novo, e a torcida vem junto. Batação, olha só. É decisão contra a Fonte Preta e no Corinthians não tem segredo. O time que vai começar o jogo é aquele que está na ponta da língua de todo o torcedor. Tem Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Wendt. Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson. Emerson Sheik e Guerreiro. Com essa base, a campanha em 2015 é brilhante. Aproveitamentos de 100% na Libertadores e 82,2% no Paulistão. É o que está jogando o melhor futebol. Acho que a gente está crescendo, a gente quer crescer, a gente quer melhorar cada dia. A gente não chegou à perfeição e acho que nem vai chegar, mas a gente está jogando grande futebol sim. Competitivo, com qualidade quando tem a bola, fazendo grandes gols, belos gols. E vencendo os jogos, que é o mais importante também. E o que mais chama a atenção dos analistas é a eficiência do grupo comandado por Tite na hora de executar uma ação coletiva, que é o sonho de todos os times. É a tal da compactação. Palavra da moda no futebol brasileiro é quando um time consegue jogar muito próximo com suas três linhas. A defesa, o meio e o ataque. A do Corinthians está sendo tão bem feita que já ganhou fama até fora do Brasil. Até mesmo na seleção, alguns jogadores comentam que seus treinadores passam nossos vídeos para eles, para mostrar a nossa compactação, a nossa forma de jogar, as triangulações. Contra a ponte num jogo eliminatório, o de número 200 para Elias. A ordem é manter em campo a tal compactação. E fora dele, a humildade. Como ano passado a gente sofreu muito com as críticas, a gente não se abateu. E agora com os elogios também a gente não vai se iludir. Então, continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor e procurando sim ser o melhor futebol jogado aqui no Brasil. Notícia ruim para o Corinthians, o guerreiro acordou com febre, foi para o hospital, foi barrado, portanto não enfrenta a Ponte Preta logo mais.